No dia 11 de novembro de 2018, foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, o Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguagens e Representações em Nível de Doutorado. O Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagens e Representações, agora é um programa unificado, mestrado e doutorado, tem o mesmo nome, o mesmo título, e decorre das ações realizadas no mestrado em Letras, Linguagens e Representações, que foi aprovado no ano de 2008. Já na sua segunda avaliação, o programa subiu para o conceito nota 4, que esse conceito foi mantido na avaliação quadrenal, cujo resultado foi liberado no ano de 2016. Decorreu de uma série de esforços conjuntos, coletivos, do corpo docente, também do apoio institucional. A coordenação do programa montou uma comissão de seleção, então nós estamos já iniciando esse processo, vamos publicar o edital de seleção já para os próximos dias e nesse edital serão esclarecidas todas as informações aos interessados sobre número de vagas, como se candidatar, como vai ser todo o processo, como se inscrever nesse processo seletivo. Na proposta nova nós temos um desenho mais definido, é uma linha de literatura e interfaces, outra linha de linguística aplicada e uma outra linha de linguagem e estudos de gênero, que abrange tanto a linguagem literária quanto a linguagem audiovisual, quanto a linguagem radiofônica, que são também as articulações dos nossos cursos. O processo de aprovação, ele foi longo, porque nós dependemos da aprovação, não só a aprovação interna, mas também dependemos da aprovação pela CAPES, cuja avaliação é bastante rigorosa, é pautada em critérios bastante exigentes de produção científica dos docentes que vão compor o programa, que são os pesquisadores e dos docentes que vão ser os orientadores, então temos que atender a critérios bastante rigorosos, principalmente de produção científica. Uma série de quesitos que são observados, como a qualidade dos trabalhos, o prazo cumprido, o prazo das defesas, as publicações do corpo docente e do corpo discente, a estrutura curricular do programa, que é uma estrutura que tem bases interdisciplinares, nós aqui trabalhamos com linguística e literatura, trabalhamos em diálogo com perspectivas da comunicação social, sobretudo audiovisual. O CAPES avalia os programas de pós-graduação e o Nordeste, no ranking de quantidade de cursos, está em terceiro lugar, com 875 programas. Perdendo para o Sul, que está em segundo lugar, com 930, e o Sudeste, que está em primeiro, com 1923 programas de pós-graduação. Mais uma vez, também se trata de fixação de pessoas com alta qualificação na nossa região. Isso significa melhorar os nossos serviços, melhorar o nosso trabalho com educação, Isso, para a Bahia, é muito importante, principalmente se nós consideramos os índices de IDEB. O nosso mestrado, ele tem um impacto muito importante na área educacional da nossa região. Então, com essa aprovação, ganha a UESC e ganha também toda a nossa região de abrangência. Para a universidade é muito importante. Por quê? Nós tínhamos um programa que tinha apenas o nível de mestrado. Então, agora, com o nível de mestrado e doutorado, isso aumenta a abrangência de atuação da universidade. Porque, num primeiro momento, nós tínhamos apenas graduação e mestrado em letras. Então, agora temos o doutorado. Com isso, os nossos ex-alunos e outras pessoas da comunidade interessadas em fazer o doutorado não precisam se deslocar para Salvador, por exemplo, que é o lugar mais próximo em que haveria a possibilidade de fazer um doutorado.